Música A vida não é só feita de mar de rosas Existem também espinhos pra gente pisar No grande jardim da vida ao colhermos as flores Espinhos agudos vêm nossas mãos furar Às vezes a gente não quer entender Existem momentos que a gente chega a dizer O que? Meu Deus, o que eu fiz para sofrer tanto assim Às vezes penso até que o Senhor se esqueceu de mim Mais fora Mas esse pensamento está tão errado Deus sempre está andando ao nosso lado Ai de nós se não tivesse Deus em nossas vidas A vida é mesmo assim Cheia de altos e baixos Com Deus nós seguimos em frente Vencendo todos em barra Estamos chegando perto de uma vida só de paz Levanta a mão quem tá chegando perto dessa vida aí Vão, meu Deus Vão junto, vai lá As vezes a gente não quer entender Existem momentos que a gente chega a dizer Meu Deus, meu Deus, o que eu fiz para sofrer tanto assim As vezes penso até que o Senhor se esqueceu de mim Mas esse pensamento está tão errado Deus sempre está andando ao nosso lado Ai de nós se não tivesse Deus em nossas vidas A vida é mesmo assim Cheia de altos e baixos Com Deus, com Deus Com Deus nós seguimos em frente Vencendo todos em barra Não podemos recuar Nem queremos voltar atrás Estamos chegando perto De uma vida só de paz De uma vida só de paz De uma vida só de paz As mãos vim assim, quero ver, vai De uma vida só de paz 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 Se alguém feriu seu coração E a solidão te faz sofrer Até seu mundo de ilusão Perdeu no ar Perdeu no ar, não dá pra ver A ponte vai surgir A ponte vai surgir As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Perdeu no ar Perdeu no ar Perdeu no ar Perdeu no ar Você tentou cantar um hino Perdeu no ar A voz da marca não saiu Nem mesmo um sinal divino Perdeu no ar Perdeu no ar Perdeu no ar Perdeu no ar Por mais que exista Por mais que exista um rio O que acontece A ponte vai surgir As mãozinha lá em cima As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Perdeu alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar As lágrimas descendo As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Perdeu alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Jesus já vai chegar Jesus já vai chegar Quem pode aplaudir o nome do Senhor? A luta chegou de repente Oh! A luta chegou de repente E te colocou frente a frente Da angústia e da dor Você se quebrou em pedaços A alma se viu em cansaço Ninguém te ajuntou O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais É assim Caído à beira da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado Ninguém quis ouvir Escute Mas tenha fé, não desfaleça Levante a tua cabeça Que o samaritano do céu Já está vindo aí Deus prova quem ele ama Está provando você Pelo seu nome ele chama E depois dessa prova Um troféu tu vai receber Se ele é o roleiro Não se preocupe Irmão Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama o som Quem acredita que ele faz isso Levanta a mãozinha assim Quero ver O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais Caído à beira da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado Ninguém quis ouvir Mas tenha fé, não desfaleça Levante a tua cabeça Sabe por quê? Que o samaritano do céu Já está vindo aí Deus prova quem ele ama Está provando você Pelo seu nome ele chama E depois dessa prova Um troféu tu vai receber Se ele é o roleiro Se ele é o roleiro Não se preocupe Não se preocupe Irmão Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama um som Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama um som Oh meu Deus Esse é o amor de Jesus Pela minha vida Pela tua Morreu na cruz do tal lado Amor maior que existe Salve Vamos dar salva de palmas Para Jesus Vamos Mistura com glória a Deus E aleluia Mistura Meu amor Por você Foi tão grande Que eu deixei Deixei um lar de glória Pra morrer por ti Meu amor Por você Foi tão grande Foi tão grande Que eu cheguei Cheguei a dar meu sangue Pra provar o amor Esse amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo demais E te garanto Garanto E julgar seu pranto E te fazer feliz Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais E te amo demais E te amo demais E te amo demais Eu te amo demais E te amo demais E é por esse amor E é por esse amor Que eu te amo demais Que eu te amo demais Eu te amo demais A gente precisa de amor A gente precisa de amor Toda hora Tudo instante Na verdade Quem souber Cante comigo O amor O amor é um presente E Deus deu pra gente Com muito carinho O amor é uma prova Que ninguém no mundo É feliz sozinho O amor é um remédio É o fim do tédio Carrasco da solidão O amor é uma brisa Que a calma destrói Qualquer confusão Levanta a mãozinha assim Pra ficar bonito Quero ver, vai Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Quem precisa de amor Levanta a mãozinha Adora o Senhor Quem tem amor Sabe dar o perdão Tem um bom coração É amigo Quem tem amor Não machuca Não deseja o mal Nem pro inimigo Porque o amor Não divide O amor não agride O amor não castiga Onde existe amor Não existe rancor Não existe intriga Cadê a mãozinha lá em cima Pra ficar bonito, vai Amor Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor O amor O amor O amor não divide, o amor não agride, o amor não castiga. Onde existe amor, não existe rancor, não existe intriga. Quero ver, vá! Amor, a gente precisa que a alma seja. Amor, a gente precisa de amor, a gente precisa de amor, a gente precisa de amor. A gente precisa De que? De amor Quem pode aplaudir, aplauda ao Senhor Cadê as mãozinhas assim? Quero ver, vai! Jogo, jogo Eu só sei que você é o amor da minha vida Linda minha Meu presente, flor do meu jardim Anjo bom pra mim Anjo bom pra mim Minha sorte Como é bom sentir o seu calor Meu troféu de amor Meu troféu de amor De amar me faz bem Me faz bem, me faz bem Te querer é bom pra amar Seu carrinho me traz calma Me traz calma, me traz calma Minha doce amada No meu filme tem você, tem você, tem você No roteiro eu só te vejo Toda cena eu te beijo Eu te beijo, eu te beijo Minha eterna namorada Minha alma gênia A cara metade Longe de você Choro de saudade Minha outra pele Roupa preferida Só sei que você é O amor da minha vida No meu filme tem você, tem você, tem você No roteiro eu só te vejo Toda cena eu te beijo Eu te beijo, eu te beijo Minha eterna namorada Minha alma gênia A cara metade A cara metade Longe de você Choro de saudade Minha outra pele Roupa preferida Só sei que você é O amor da minha vida Minha alma gênia A cara metade A cara metade Longe de você Choro de saudade Minha outra pele Roupa preferida Só sei que você é O amor da minha vida O amor da minha vida O amor da minha vida Valeu gente vai Quem acredita em milagre Levanta sua mãozinha lá em cima Se quero ver Vamos embora Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite E uma botija no canto da casa Olha a situação Faltava pão E quem olhava no fogão Não encontrava lenha Nem fogo Nem brasa E o povo dizia Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Deixa o povo falar Faltava amigos Apenas alguns inimigos Certos cobradores Se aproximavam Outros assim falavam Queremos levar Queremos levar os seus filhos Pra serem escravos E ela chorava E o povo dizia Quero ouvir vai Viúva sem nada Outra vez Viúva sem nada O povo assim falava Mas quem tem Deus tem tudo vai Mas Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta assim O que aconteceu? Então se viu uma viúva Em busca deles eu Diga bem alto assim Vai Vai Disse o profeta assim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vacilhas Porque o azeite vai multiplicar Até transportar Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai beber Mais um centavo Porque sua casa Será um depósito Das tensão Do Senhor Na casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que comprava Agora vem pagar E o fogão que era frio Agora está queimando E o celeiro vazio Está transportando Quem te viu sofrer Mais Mais o quê? Vai Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta assim E aí? Então se viu uma viúva Em busca deles eu Que se o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Paga mais vasilhas Porque o azeite vai multiplicar Até transportar Agora Mais um quê? Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai Deber mais um centavo Porque sua casa Será um depósito Das bênçãos do Senhor Na casa que voltava Agora Viúva que chorava Agora Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que cobrava Agora Vem pagar E o fogão que era frio E o celeiro vazio Está transportando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoar Quando é? Quando é? Agora 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 Quem está abençoado Aplaude o Senhor Valeu gente Todos aqui Vem em busca do milagre Levanta a sua mãozinha Deus tem milagres Para você Nessa noite Deus tem milagre Para você Todo o tempo Da sua vida Então vamos cantar Né Samuel Vamos cantar Levanta a sua mãozinha Adoro o Senhor Vai Eu vim aqui Buscar o meu milagre Eu vim aqui Buscar o meu milagre Eu vim aqui Buscar o meu milagre Não vou sair Sem o meu milagre Mais uma vez Vai Eu vim aqui Buscar o meu milagre Eu vim aqui Buscar o meu milagre Eu vim aqui Buscar Buscar o meu milagre Não vou sair Sem o meu milagre Na mesma fé que parte meu Gritou por ele no caminho Na esperança de Zaqueu De o enxergar Perseverante e feito Jairo Buscando a cura de sua fé Minha filha Ó Jesus O meu milagre Eu vim buscar Levanta a sua mãozinha Pra adorar o Senhor Vai Eu vim aqui Buscar o meu milagre Mais forte Eu vim aqui Buscar o meu milagre Eu vim aqui Fazer o tempo Buscar o meu milagre Não vou sair Ela estava ali Para conseguir Eu também vou conseguir Vai conseguir Levanta a mãozinha do céu Buscar o meu milagre Buscar o meu milagre Não vou sair sem o meu milagre Sem o meu milagre As mãozinhas assim, vai Eu vim aqui Quero ver vocês Mais alto, vai Eu vim aqui Deus tem o milagre pra você, vai Buscar o meu milagre Eu vim aqui Buscar o meu milagre Não vou sair Sem o meu milagre Mais uma vez Eu vim aqui Buscar o meu milagre Eu vim aqui Buscar o meu milagre Eu vim aqui Buscar o meu milagre Não vou sair Não vou sair Sem o meu milagre Não vou sair Sem o meu milagre Quem pode adorar o Senhor nessa noite Adore Meu Deus Obrigado Só quem vale mais que o diamante Levanta a sua mãozinha assim pro céu Então vira pra quem tá do seu lado e diga Você vale mais que o diamante Você vale mais que o diamante Ó Filho porque muitas vezes você pensa assim Pensa que não tens valor diante de mim Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado Como se fosse um menino Como se fosse um menino no mundo jogado Como se eu fosse um covarde e esquecesse de ti Filho você não conhece o meu coração Olha Eu te carrego guardado na palma da mão Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu te gerava no ventre e você não sabia Filho eu te amo e você é importante pra mim Levanta a sua mãozinha pra cantar vai Você vale mais que o diamante Diga isso bem forte Você vale mais que o diamante Eu amo você Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que o ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Quem acredita levanta a sua mãozinha lá em cima e louve ao Deus Louve ao Senhor Filho eu te vejo e te guardo de noite e de dia O Senhor é a nossa proteção Estou com você na tristeza e na alegria Estou com você na tristeza e na alegria Eu me preocupo com você na tristeza e na alegria Eu me preocupo demais com o seu futuro Eu não quero te ver vagando no escuro E é por isso que eu vi no calvário passar Eu abri as portas Eu abri as portas do céu Eu abri as portas do céu pra você 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 vale mais que um tesouro É mais caro que o ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Eu vou te trazer pra juntinho de mim Eu vou te trazer pra juntinho de mim Louvado seja Deus Segura o seu fone Amorou, fi Aô, Moias Deus te faz vencedor Segura o seu fone As vezes as barreiras se levantam E querem ou buscar o seu viver A noite na penumbra do seu quarto A sua companhia é o desprazer Na busca incessante da vitória Você joga pesado pra vencer E as vezes se escorta no caminho E chega até pensar que vai perder E é nessa hora que Deus chega e te pega Pela mão e mostra claro pra você Que ainda é seu guardião Te entrega a chave da vitória E finaliza essa dor Entra contigo na batalha E te faz o vencedor O vencedor Diante dos problemas Você só pensa mesmo em chorar Mas Cristo lá de cima Mas Cristo lá de cima vê seu pranto E manda o vencedor E manda o vencedor E é nessa hora que Deus Nessa hora que Deus chega e te pega E te pega pela mão E mostra claro pra você E mostra claro pra você Que ainda é seu guardião Te entrega a chave da vitória E finaliza essa dor Entra contigo na batalha Entra contigo na batalha E te faz o vencedor Quem é vencedor levanta a mãozinha Segura a chave da chave da chave Joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne Para adorar a Deus Alegria pede fiz E joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne Para adorar a Deus A alegria pede fiz As decepções do dia O que tira a alegria A gente tem que esquecer Não é hora de lembrar O que pode atrapalhar Sua bênção receber Deus nos deu esse momento Deus nos deu esse momento Pra esquecer o sofrimento E de tudo que não presta Abra o seu coração Dê um adeus pra solidão É hora de fazer festa Joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne Para adorar a Deus A alegria pede fiz Esse lugar é sagrado Por Deus foi abençoado E pertence ao Deus do céu Onde Ele está presente Tudo fica diferente O amaco vira mel Amanhã não nos pertence Pare aí agora e pense Meu irmão A hora é essa Abra o seu coração Dê um adeus pra solidão É hora de fazer festa E joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne Para adorar a Deus A alegria pede fiz E joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne Quando a gente se reúne Para adorar a Deus A alegria pede fiz Diga sai para a tristeza Diga vem pra alegria Vem, vem, vem Diga não para a derrota Deus tem vitória Todo dia Diga sai, sai Diga vem pra alegria Vem, vem, vem Diga não para a derrota Deus tem vitória Todo dia Joga a tristeza pra lá Vem cá, vem cá Vem cantar e ser feliz Quando a gente se reúne Para adorar a Deus A alegria pede fiz A alegria pede fiz Joga a tristeza pra lá Sai! Maravilha! Sai tristeza! Que bom que essa juventude Está fascinada pela viola Que bom que a galera nova Está frequentando essa escola Tem muita gente bonita Que canta e não se enrola Tem criança sendo artista E no ponteio da cola A viola está na roça E na mansão do burguês Pra todo canto a viola É bola da vez Segura a viola! A alta sociedade está curtindo esse pontilhado Tem muita celebridade que da viola é fã declarado Doutores, leivos e cultos Viola bem agradado Do inocente ao adulto Viola bem conquistado A viola está na roça E na mansão do burguês Pra todo canto a viola É bola da vez A boca da noite não fala nada A manga da blusa não mata a fome Rainha não serve pro pé de espada O bravo é pra comer e não come A asa do avião não tem pena As pernas do óculos não usam calça É mão de pilão pra ninguém acena Calçada tem pé e vive descalça Tem coisa que parece ser mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece O leito do rio nunca foi cama O braço do mar não usa pulseira No campo de força não nasce grama E o pé da cadeira não dá brilha Cavalo tem cela e não é cadeia Cabeça de prego não tem a nuca A clara de ovo nada clareia Cabelo de filho não dá peruca Tem coisa que parece ser mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece Segura essa viola meu filho vai Onde chega a viola Onde chega a viola Violeiro chega também A poesia tem de rola No som que só ela tem Viola nunca fez mal Viola só faz o bem Viola é coisa de luxo Quando o seu repito eu puxo os anjos Dizem amém Essa ideia brilhante Deus teve lá no além De forma gratificante Deus enviou pra alguém Eu penso que essa beleza Deve ter no céu também Viola é coisa de luxo Quando o seu repito eu puxo os anjos Dizem amém Segura! 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 Deus forte Deus forte igual ao nosso Não ouve nem haverá Um Deus que já ganha luta Antes mesmo de lutar Perfeitamente escuta Até mundo conversar E quem a ele insulta Vê a coisa complicar Foi assim lá no Egito Para os hebreus libertar Nas pragas ele mandou E assim fez O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Para o calar Na oitava capanhotos chegaram Para devorar Um Deus chamado Serapis Que protegia o lugar A imagem não deu escape Deus veio a ela humilhar A mão na praga foi trevas Pro Deus só me vergonhar Na décima os primogênitos O anjo veio matar Assim está comprovado que Deus Segura! 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 Amor se igual, amor se igual, amor se não há Amor se igual Amor se igual, amor se igual Amor se igual, amor se igual Amor se igual, 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 amor se Uma cruz sofrer, por amor a Deus Não consigo compreender, esse amor tão grande Tão lindo, por mim Logo eu, tão padre, pecador Sei que não mereço, esse teu amor Não consigo compreender, esse amor tão grande Tão lindo, por mim Logo eu, tão padre, pecador Sei que não mereço, esse teu amor Isaac Gospel Produções Esse sim, é moral Eu sei que não mereço, esse grande amor Que tens por mim Por minha mapa, caixa um alto preço Uma cruz sofrer, por amor a Deus Não consigo compreender, esse amor tão grande Tão lindo, por mim Logo eu, tão padre, pecador Sei que não mereço, esse teu amor Não consigo compreender, esse amor tão grande Tão lindo, por mim Logo eu, tão padre, pecador Sei que não mereço, esse teu amor Não consigo compreender, esse teu amor